Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Lisboa, onde participa do funeral de Mário Soares, ex-presidente de Portugal. O presidente Temer chegou a Lisboa na madrugada desta terça-feira. Ele se encontrou no Palácio de Belém com o presidente de Portugal, Marcelo Rebello de Souza. Depois desse encontro, o presidente Temer deixou uma mensagem. Ao trazer as condolências do povo brasileiro, este nosso gesto serve mais uma vez para reforçar a ligação entre Brasil e Portugal, enaltecida ao longo do tempo pela figura exponencial, mais do que portuguesa e internacional, do grande português Mário Soares. As últimas homenagens ao ex-presidente de Portugal, Mário Soares, serão feitas no mosteiro dos Jerônimos. O presidente Michel Temer retorna ainda hoje ao Brasil. E o governo brasileiro presta condolências aos familiares do embaixador grego que morreu no Rio de Janeiro. A Natália Mello tem as informações. Olá, bom dia. Uma cerimônia fúnebre homenageia daqui a pouco o embaixador grego Kyriakos Amirides, morto no dia 26 de dezembro do ano passado aqui no Rio de Janeiro. O embaixador estava passando férias na capital fluminense quando foi assassinado. A cerimônia que acontece daqui a pouco aqui na base aérea do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, é uma homenagem do governo brasileiro ao embaixador e também a seus familiares. 200 homens da Força Nacional vão reforçar a segurança no Amazonas e em Roraima. O anúncio foi feito na noite de ontem, depois que estados pediram ajuda federal. Vamos então ao Palácio Planalto, onde está a repórter Thaísa Dias, que tem mais informações para a gente. Oi, Thaísa, bom dia mais uma vez. Olá, Leandro. Mais uma vez, bom dia. As tropas da Força Nacional de Segurança começaram a chegar a Manaus e Boa Vista. Os primeiros agentes desembarcaram nesta madrugada na capital amazonense para reforçar a segurança nas penitenciárias do Estado. Desde o primeiro dia do ano, 64 presos foram mortos nos presídios de Manaus. Em todo o país foram 99 detentos mortos nas penitenciárias só na semana passada. Um avião C99 da Força Aérea Brasileira chegou a Manaus por volta das 5 horas da manhã, com 29 pessoas a bordo. E agora há pouco, uma outra aeronave com mais 71 agentes das Forças de Segurança também chegou à cidade. Ao todo, serão 200 agentes das Forças de Segurança Federais para reforçar o patrulhamento em Roraima e no Amazonas. E outros estados também vão ter apoio federal. Eles solicitaram outros tipos de apoio. São eles Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Tocantins e Rondônia. Rondônia pediu equipamentos e armas, além de apoio à transferência de presos, que ainda está em análise no Poder Judiciário. O Estado do Acre pediu apoio na transferência de 15 presos, que já foi autorizada pela Justiça. O Mato Grosso do Sul também solicitou apoio para transferir presos. Mas dos 22 presos que o Estado pretende transferir, apenas 7 já tem autorização da Justiça. O Ministério da Justiça aguarda a situação dos demais para apoiar essa transferência. O Mato Grosso solicitou armamentos e equipamentos e Tocantins receberá do Ministério da Justiça 1.363 coletes à prova de bala masculinos. Ontem à noite, aqui em Brasília, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, deu uma entrevista e reconheceu que há uma crise no sistema prisional. Mas a situação, segundo ele, está sob controle. Ele explicou que a Força Nacional não irá substituir os agentes penitenciários. Os agentes federais vão trabalhar no auxílio à segurança pública. Eles vão desempenhar atividades como, por exemplo, o patrulhamento no entorno das prisões e a transferência de presos. E o governo ainda vai disponibilizar um helicóptero para auxiliar na recaptura dos fugitivos. Vamos ouvir um trecho da entrevista do ministro. A Força Nacional, ela não é força de agente penitenciário. A Força Nacional, ela é composta de policiais militares. Ou seja, há isso, há uma unanimidade no sistema penitenciário, independentemente de ideologia, que quem prende não deve cuidar. Isso é unânime. Por isso que a Força Nacional, ela foi criada, ligada à Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem treinamento de segurança pública, ela não pode substituir agentes penitenciários. Isso é uma contingência legal. O apoio às barreiras, o perímetro dos presídios, o apoio à recaptura de presos, o apoio, inclusive, à escolta e guarda de presos para irem ao fórum ou de um presídio para o outro. E isso a Força Nacional pode realizar. E é isso que foi definido, tanto agora para a Rodema, quanto a Amazônia. E mais de 300 ambulâncias vão reforçar o atendimento do SAMU em todo o país. O anúncio foi feito ontem pelo presidente Michel Temer. Hoje o ministro da Saúde, Ricardo Barros, vai entregar ambulâncias lá em São Paulo. E é para lá que a gente vai agora conversar com o repórter José Luiz Filho, que tem mais informações para a gente. Zé, bom dia de novo para você. Olá mais uma vez, Leandro. O dia do ministro Ricardo Barros aqui em São Paulo vai ser bem movimentado, viu? Daqui a pouquinho, às 11h30, ele se reúne com prefeitos e gestores da área de saúde para anunciar a liberação de recursos para serviços que estavam em funcionamento sem a contrapartida federal. Essa reunião será no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Depois do almoço, às 3h da tarde, na prefeitura, no centro da cidade, o ministro da Saúde entrega novas ambulâncias para vários municípios do estado. E em seguida, Ricardo Barros faz uma visita à Beneficência Portuguesa, que é um hospital filantrópico que recebe verbas do SUS e é tido como referência em gestão hospitalar. Ontem, o ministro Ricardo Barros esteve com o presidente Michel Temer em Esteio, no Rio Grande do Sul. Lá, eles fizeram anúncio da renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, com 340 novas ambulâncias para 19 estados. O presidente aproveitou e entregou 60 ambulâncias novas para os gaúchos. O investimento do governo federal na renovação da frota do SAMU é de R$ 67,6 milhões. A troca das viaturas leva em conta o tempo de uso das ambulâncias. Atualmente, o SAMU atende 76,9% da população brasileira e está em 3.052 municípios. E só para lembrar, o número de atendimento do SAMU é o 192. É só ligar que é gratuito, Leandro. Ok, Zé, obrigado pelas suas informações aí de São Paulo. E nós ficamos por aqui. Voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.